Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu acho que respondendo a uma pessoa, eu vou responder a muitas. Nisse, eu não consigo liberar o perdão. Eu preciso perdoar uma pessoa que me magoou muito? Eu sou obrigada a perdoar uma pessoa que me magoou muito? Sim, gente. Se você quer servir a Deus, se você quiser ter uma vida santa, uma vida lavada e remida pelo Espírito Santo, se você quiser herdar o reino do céu, se você quiser morar no céu, sim, você precisa perdoar. O perdão, gente, ele não é uma opção, ele é uma obrigação. Se você for seguir os mandamentos de Deus, se você quer agradar a Deus, você precisa perdoar o seu irmão. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Olha o que fala lá na oração do Pai Nosso. O que Jesus nos ensinou, quando ele nos ensinou como devemos orar. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente pede perdão para o Senhor, para que Ele perdoe os nossos pecados, assim como a gente tem que perdoar quem nos ofendeu. Então, se você quer ser perdoado, porque do mesmo jeito que você foi magoado, você magoa. Então, ninguém é perfeito a ponto de nunca ter magoado e de nunca ter sido magoado. Então, acho que todo mundo já passou por isso. Acho que é uma coisa assim que todo mundo um dia na vida vai ter que fazer. Perdoar ou ser perdoado. Então, sim, a gente tem que perdoar para que Deus perdoe os nossos pecados. Para que a gente herde o reino do céu, perdoe. Porque o perdão, gente, preso dentro da gente, a falta do perdão, desculpa, preso dentro da gente, causa coisas terríveis. A falta de perdão dentro da gente, aprisionada dentro da gente, causa mágoa, causa angústia, causa tristeza. Que, às vezes, nos leva a doenças, a depressão. Porque aquilo fica preso e nos machuca tanto que a gente adoece. Isso acontece, sim, gente. E, muitas vezes, vem, às vezes, de pessoas que a gente ama. Mas, mesmo assim, a gente tem que perdoar. Somos batidos, machucados, várias vezes. Mas, o jeito que a gente é batido, a gente bate também. Mesmo que, às vezes, a gente não queira, a gente não tem intenção, a gente tem que perdoar. E a gente tem que pedir perdão. Se você magoou alguém, gente, não é feio pedir perdão. Não é feio. A coisa mais linda e mais libertadora do mundo é pedir perdão. Se você tem a mágoa de alguém e você não conseguiu pedir esse perdão, peça ajuda pra Deus pra você pedir perdão. E se alguém te pediu perdão e você não conseguiu perdoar, ore pra que Deus ajude a libertar isso. Eu sei que é difícil, não é fácil você perdoar, você pedir perdão. Porque, muitas vezes, a gente é orgulhoso. O orgulho nos impede de fazer isso. E, se a gente não fizer as coisas certas, a gente vai, não vai morar no céu. A gente não vai herdar o reino do céu. A porta, gente, do céu é estreita. A porta do mundo é larga. Você pode fazer o que você quiser. É muito fácil entrar, mas a porta do céu, gente, é estreita. Você não entra de qualquer jeito. Então, você tem que analisar dentro do seu coração e ver o que tem de ruim lá. Se precisa pedir perdão pra alguém, se precisa perdoar, porque, da mesma medida que você quer ser perdoado, o seu irmão também quer. E que esse perdão, gente, não seja fingido. Quando a gente for pedir perdão pra alguém, que não seja fingido. Seja da boca pra fora. Antes de você pedir perdão, ore, peça pra que Deus tire tudo aquilo. E quando você conversar com a pessoa, aquilo te liberte, gente, de uma maneira grande. Aquilo que você sinta que aquilo não te dói mais, não te machuque mais. Pois é, mas é fácil falar. Não foi com você que aconteceu. Eu acho que todo mundo... Mas isso eu acho que com todo mundo já aconteceu. Eu já fui muito magoada. Eu já magoei muito. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em pedir perdão. Eu acho lindo e eu fico muito feliz quando eu peço perdão pra uma pessoa e aquilo se resolve. Uma vez eu achava, eu jamais ia pedir perdão. Eu sou orgulhosa. Dependendo de mim? Mas quando eu fui vendo, lendo a palavra do Senhor, eu fui aprendendo que é preciso perdoar. Perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que nos esmagoaram. Porque se a gente quiser ser perdoado, gente, a gente tem que perdoar. O perdão tem que existir. E quando a gente pensa, e quando a gente pensar na pessoa, aquilo não doer mais. Ore e peça para que o Senhor tire de você tudo aquilo que não agrada dentro de você. Que não agrada a Ele dentro de você. Mas, Nisse, aquele meu irmão não me pediu perdão. Ele me magoou, ele me feriu e ele não me pediu perdão. Quando Jesus morreu na cruz, gente, aquelas pessoas, mesmo não se arrependendo dos pecados, mesmo não se arrependendo do que eles fizeram, olha o que Ele falou ao Pai. E dizia Jesus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu para que o Pai perdoasse. Isso aqui está em Lucas 34. Ele pediu para que o Pai perdoasse aquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, quando você, gente, se sentiu ofendido, se sentiu magoado com alguma coisa, você não tem que pensar em se vingar da pessoa. Você não tem que desejar o mal. E ir lá e orar a Deus destrua ela. Acaba com a vida dela, porque ela me fez mal. Não, gente, você tem que orar para que Deus converta dos maus caminhos. Para que Deus liberte ela disso. Você perdoar e falar, Senhor, eu perdoo de todo o meu coração, por mais que ela não tenha se arrependido. Porque não vai fazer mal só para a outra pessoa, vai fazer mal para você. Se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, olha, às vezes você não pode nem saber, mas você me magoou com sua atitude. Conversar com a pessoa de um jeito suave, de um jeito amigável. Tentar primeiro se consertar com essa pessoa. E se ela não te perdoar, ore por ela. Ora para que Jesus salve ela. Porque a luta, a nossa luta, gente, não é contra as pessoas, mas contra os inimigos. O inimigo está aí tentando usar pessoas para destruir-nos, para nos magoar. E quando a gente perdoa, a gente rompe essas corentes do inimigo que estão fazendo essas armadilhas. Porque, gente, o propósito do diabo é destruir, 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 destruir. Ele vai estar sempre, gente, sempre tentando destruir. Não adianta. Olha o que fala lá em Efésios. Eu tinha separado, eu já perdi. Só um minutinho, gente. Olha o que fala em Efésios 6, 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra os ossos espirituais da maldade nos lugares que eles chamam. Então, não é contra a carne, não é contra o seu irmão, é contra o inimigo que atua. A gente não pode deixar ser usada pelo inimigo. porque muitas vezes, quando a gente magoa, a gente está sendo usada. Quando você magoa, principalmente de propósito, quando você faz por maldade, você está sendo usado pelo inimigo, sim. E a gente não pode, gente, porque a porta do céu é estreita, gente. Aqui você pode fazer tudo para você, você pode tudo, mas para entrar no céu, gente, você não pode tudo. Você tem que seguir os mandamentos do Senhor, você não pode magoar, você tem que perdoar, você tem que orar pelaqueles que te perseguem, gente. Não deseje o mal para aquele que te fez mal. Ore por ele, perdoe, mesmo que ele não te pediu perdão. Por mais difícil que seja perdoar, gente, porque Jesus não se agrada disso. E se você não perdoar, ele também não vai te perdoar. Que esse perdão não seja fingido, mas seja verdadeiro. Assim, é difícil, porque muitas vezes aquela dor nos machuca e parece que nunca vai te perdoar. Mas se coloque no chão, chore para Jesus, desabafe para Jesus, fala, Senhor, isso está me doendo, isso me magoou muito. Eu quero perdoar para ser liberta. Aquela pessoa me magoou muito, mas muitas vezes a própria pessoa já se arrependeu de ter te magoado e você continua com essa dor, você continua com isso dentro de você. Ore ao Senhor, peça para que ele tire isso de você. Ore para que essa pessoa que te magoou se arrependa, para que Jesus salve, mude esse caminho dela, converte os caminhos dela. Não pense em se vingar dessa pessoa, não deseje o mal para ela, não deseje vingança, porque se você desejar vingança, desejar o mal, a maldade, gente, não é de Deus, Deus é bom, a maldade vem do inimigo. E quando você deixa a maldade afluir dentro de você, o sentimento da falta, do perdão, você está sendo usada pelo inimigo. Mas quando você perdoa, quando você é libertado disso tudo, as correntes são quebradas, o inimigo perde, gente. É tão bom quando você perdoa e você se sente livre daquilo que te magoou, daquilo que te feriu, daquilo que te ofendeu, é muito bom. Então, gente, é uma época de perdoar. Se você tem qualquer mágoa no coração, perdoe, não um perdão fingido. Não um perdão fingido, gente. Eu estou falando assim, mas eu sou ser humano. Eu também sou magoada. Eu também magoo, que eu sei que eu magoo. Mas, gente, eu tenho discernimento de saber que quando eu magoei, eu vou lá e peço o perdão. Porque eu não quero nada dentro de mim, nada que não agrade a Deus. Porque eu quero morar no céu. Eu sou amiga dele. E eu sei que quando eu fazer essas coisas erradas, gente, eu não vou morar no céu. Então, gente, é tempo de perdoar. Porque Jesus, ele nos perdoou. Ele moreu pelos nossos pecados. perdoa mesmo aqueles, que te ofenderam e que não te pediram perdão, gente. Jesus perdoou aquelas pessoas que o crucificaram, que fizeram tanto mal. Ela falou, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E é isso que a gente tem que fazer, perdoar. Perdoar o nosso irmão que nos magoou. Pedir perdão se a gente magoou alguém. não é feio, gente, é bonito perdoar. É bonito perdoar. Então, essa é a palavra do hoje sobre o perdão. Se você não consegue perdoar, gente, liberte, Senhor, isso que está dentro de você e perdoe. Deus que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Amém?